Mais uma etapa aqui, já foi montado o escudo agora, colocando a ponte, colocando as rodanas novas, rodana nova, já polida tudo, feita elétrica, falta só mais uma, a retífica tá ok, falta mais uma camada pra tentar tirar esse pontinho ainda, mas uma imperfeição ficou manchada a mesma madeira, já foi polida, aqui atrás também foi refeito, parte do braço aqui, posta a racha logo logo, última etapa pra pôr espor corda, fazer regulagem de altura da ponte, aqui essa rodaninha nova, os botões, os botãozinho preto, os knob de metal, né, tem que travar com a chavinha, é isso aí, a instalação da guitarra, menino supersonic